Onde quer que as nossas mãos toquem, lá deixamos nossas impressões digitais em paredes, em móveis, em maçanetas, em livros, marcas, que mostram que lá estivemos. E da mesma forma que deixamos impressões digitais por onde passamos, deixamos também a nossa marca nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Você já se perguntou qual marca, qual lembrança você anda gravando nas pessoas? Você tem sido símbolo da alegria, da bondade, da esperança? Ou vive amargurado e passa para todo mundo a dor, a revolta, o desespero? Ah, filhos, se soubéssemos como faz a diferença quando gravamos nas pessoas as marcas da esperança, de um gesto carinhoso ou apenas de um sorriso aberto e sincero. Então, filhos, marquem sua caminhada pela vida com impressões que nunca se apagam. Naquele vizinho solitário, naquele colega preocupado, em uma mãe desamparada, desejo que, onde você chegar, as pessoas te abracem com festa. Então, escreve com o coração tudo o que fizer e, assim, as dores serão passageiras na tua vida e na vida de quem cruzar o seu caminho. Sugiro que carreguem você a semente da alegria e distribua para todos que se aproximarem, pois, por onde a gente passar, precisamos deixar o rastro de Deus e, com nossas vidas, testemunhar o seu amor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti